Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado O tocha tá pesadão, pesadão É sucesso, é mano DJ Dá pra descer devagar, pra sentar devagar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, preparar, vou trancar Pra, 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 pra descer com o bumbu no calcanhar Não tem como não dotar, tá vendo ela dançar Vou saltar e divulgar e o sonobu do tocha Vou chamar ela pra cá, que ela vai desafiar Qualquer mulher nesse salão, tá descendo o calcanhar Preparar, vou trancar, pra, 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 pra descer com o bumbu no calcanhar Dá pra descer devagar, pra sentar devagar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar Faz um quadradinho pra meditar, começou, não quer mais parar Não para, não para, não para, não para, não para de sentar Dá pra descer devagar, pra sentar devagar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, preparar, vou trancar Dá pra descer devagar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Com o bumbu no calcanhar, pra sentar, pra sentar, com o bumbu no calcanhar Faz um quadradinho pra meditar, começou, não quer mais parar Não para, não para, não para, não para, não para de sentar Dá pra descer devagar, pra sentar, pra sentar, pra sentar É foda